Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, só feras naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com o testar Edson Salles Dizem que nós é outra fita Se mencionado que a mente dela complica Os menos sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, se acasando até destroço Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio Uns até perguntam por que tanto desperdício Eu tô no site feito, é o que dá, se te danisse E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Uma lua nós foi de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o apê, tá valendo a minha joia Do cavalinho, nelas casa paranoia O teu do afato tinha cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com desejo, do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Então, desde o JW, tá ligado né pai Então, então, então Então, desde o JW Então, persiste A mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Só feraz naquele pique E de primeira vista Os balão que não existe Talvez foi uma miragem Ou então cena de que Fechei